E aí pessoal, vocês estão com esse probleminha aqui ou não? Se tiver, segura aí no vídeo que eu vou mostrar pra vocês como solucionar da forma simples e fácil. Como eu mostrei um pouquinho antes aí, esse problema é um problema crônico de alguns modelos aí do Apple TV e na verdade é a primeira vez que eu vou fazer isso, então nunca fiz, então espero que dê super certo aí pra mim e pra vocês. Vocês que estão aí vendo no canal, seguindo a gente, antes da gente conversar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações. Bora pro vídeo ver como é que faz de verdade? Bom gente, esse aqui é o Apple TV da terceira geração, modelo A1469, vou mostrar aqui na telinha um pouquinho pra vocês. Ó, essa versão aqui eu vou mostrar aqui porque esse aqui ó, tá bem apagadinho. Mas, uma coisa interessante, ele não tem a saída Lightning, né? Antigamente o pessoal só usava o micro USB, HDMI, a entrada que é o RJ45, a entrada de internet e o cabo bipolar, beleza? Então, o que nós vamos ter que usar? Um cabo micro USB, beleza? E vamos usar o iTunes. Eu trouxe aqui, hoje eu tô usando um Mac, né? Mas eu também vou fazer um teste no Windows, por quê? Tem gente que não tem o Mac, então eu vou testar no Mac, primeiro, se no Mac não vai ter erro, com certeza. E o segundo ponto é deixar no Windows, mas pelo que eu conheço, pelo que eu entendo, assim como o iPhone, assim como qualquer outro dispositivo da Apple, dá pra ser feito no Windows, beleza? Mas aqui, só pra mostrar pra vocês na telinha aí do computador. O que a gente tem que fazer, primeiramente? Abriu o iTunes aqui, ó, o iTunes já tá aberto, né? A gente vai plugar o cabo atrás do... Primeiro, tem que colocar na energia, tá, pessoal? Esse cabo bipolar, ele tá ligado direto na energia. Então, a gente vai plugar aqui o cabo micro USB e vamos colocar na porta USB do equipamento, do computador, beleza? Tô plugando aqui, tô mostrando na tela. Esse aqui, ele é o Macbook, ok? Então, é simples, ó, plugou, ele já vai mostrar com o dispositivo. Aqui nesse caso, ó, ele tá falando o Apple TV Recover Mode. Então, ele já tá no modo de recuperação do Apple TV, né? Eu não sei como é que a gente... Eu vou até dar uma estudada agora, caso alguém saiba, quiser deixar nos comentários. Esses equipamentos em si, ele não tem nenhum botão pra que a gente possa entrar no modo Recover, né? Assim como o iPhone, etc. Então, aqui a gente vai dar um Restore Apple TV. Então, a gente clicou, deixa ele plugado, beleza? E a gente vai fazer o andamento. Nesse caso aqui é inicialização, você vai concordar com todos os dados. E ele vai baixar o software. Então, é legal ter uma internet bacana. Aqui a gente tá na internet 5G da loja. Ah, aproveitando aí... É o primeiro vídeo que eu faço nessa loja aqui. Essa loja nem tá aberta ainda. Então, se vocês quiserem... Vou deixar aqui embaixo também. Provavelmente a gente vai colocar no site no ar. Pra vocês comprarem qualquer coisa que vocês precisarem aí na parte de Apple, né? A nossa loja aqui é específica pra Apple. Mas a gente tem uma outra unidade que também faz multimarcas, assim como vocês vêm no canal. Então, galera, eu cliquei aqui em Restore Apple TV. Ele não tá aparecendo nada. Ah, não, ele tá carregando aqui do lado. Então, vamos aguardar, beleza? Olha, ele tá carregando aqui do lado. Então, aguarde. Ó, galera, terminou aqui, ó. A parte do software aqui na lateral. Então, o software app TV recover mode, Your Mac. Ó, o seu Mac está preparando a restauração do software no seu Apple TV. Então, ele já tá restaurando, pelo que eu entendo aqui, tá? Pelo que tá falando. Vamos aguardar. Não vou apertar em nada, tá? Eu acredito que eu não vou conseguir testar, galera, no Windows aqui. Eu achei que eu ia conseguir testar, mas nós não vamos conseguir testar, porque ele vai restaurar. Eu acho que na hora que ele terminar, ele já vai plugar lá. Mas, me diz você aí, tá? Que tá vendo esse vídeo, se deu certo no seu Windows, beleza? Eu acredito que vai funcionar normalmente, porque o intuito é ter um iTunes. Nada mais, só um iTunes mesmo, beleza? Galera, eu tive que cortar aqui o vídeo. É, eu tive que sair e aí ele finalizou, como vocês viram. Mas aqui é simples, ó. O seu Apple TV, ele foi restaurado no modo de fábrica, beleza? Então, desconecte seu Apple TV e conecte na televisão pra gente testar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer agora na mão. Então, galera, como eu disse pra vocês, eu não vou conseguir testar no Windows, mas eu tenho certeza que vai funcionar com você e eu quero pedir um grande favor. Eu quero te pedir pra você colocar aí nos comentários se você fez, deu certo e colocar a data, porque isso é muito importante pra gente, beleza? Eu vou finalizar aqui o vídeo mostrando na televisão e eu vou deixar, galera, um vídeo, tá? Aqui na descrição, beleza? Relacionado a algumas coisas da Apple. Então, dá um clique, dá uma olhada. Eu acho que se vocês não usarem no momento, vocês podem usar depois e vocês já sabem aonde encontrar os seus vídeos, beleza? Vamos testar aqui no final. Coloquei na tomada. Olha lá, galera. Vamos ver? Tá inicializando. Vamos ver se ele demora, não demora. Olha lá, ele tá restaurando. Show. Eu acredito que deu super certo. Só a gente aguardar. Se tiver tremendo aí, eu tô segurando na mão. Como sempre. Galera, funcionou perfeitamente, eu tô sem o controle do Apple TV. Sucesso total. E é isso, beleza? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e dar uma olhadinha aqui no vídeo que eu falei pra vocês que tá fixado no comentário, beleza? Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.